Finalmente, depois de mais de um ano, voltamos com esse quadro que eu sei que você sentia falta, né? E que tal comemorarmos a volta do Por Dentro dos Circuitos, falando de um circuito que teve uma crítica inicial pelos fãs, porque já se imaginava quando a Fórmula 1 foi pro caminho do dinheiro dos sheiks árabes lá em 2004, ainda na gestão de Benny Eccleston, todo mundo achava que seria uma bosta, mas que no final das contas proporcionou batalhas que ficaram na história da Fórmula 1, uma briga de Rosberg e Hamilton em 2014, Hamilton e Verstappen em 2021 e traumas pra pilotos modegaços em 2019? Eu te conto mais sobre esse circuito logo após a intro! O Circuito Internacional do Bahrein deve a sua criação à paixão pelo automobilismo do príncipe herdeiro, cujo nome só consigo pronunciar usando teleprompter, Sheikh Salman Bin Ahmad Al Khalifa, que atua como presidente honorário da Federação de Automobilismo do Bahrein. A construção do circuito tornou-se um objetivo nacional, impulsionado por empresas de investimentos respaldadas pelo governo e pelo desejo de sediar uma corrida de Fórmula 1. Em 1999, Herman Tilke foi incumbido de criar o seu primeiro projeto no Oriente Médio, proporcionando uma pista com construções chiques de primeiro mundo. Após explorar locais potenciais, a localização escolhida na área de Saki, na ilha principal do Bahrein, foi considerada a ideal devido à sua posição central e variação de elevação. Inicialmente planejada em três fases, a construção desse circuito foi acelerada quando assegurou, surpreendentemente, um slot para o Grande Prêmio em setembro de 2002, à frente de outros projetos concorrentes. É bem verdade que essa construção enfrentou desafios como uma paisagem rochosa, exigindo trabalhos significativos de explosão e escavação em um prazo apertado de 16 meses, entre setembro de 2002 até o primeiro Grande Prêmio que iria acontecer no ano de 2004. O circuito passou por mínimas modificações com alterações significativas na curva 4 para melhorar a oportunidade de ultrapassagem e a adição do layout de circuito Endurance em 2005. Pequenos ajustes na área do boxe do paddock de apoio foram feitos em 2005 e 2007, aprimorando as características do circuito e a experiência geral de corrida. Apesar disso, a Fórmula 1 utilizou três configurações diferentes ao longo desses anos. Em 2010, uma tentativa de aumentar a emoção levou à introdução da variante Endurance mais longa, mas foi sem sucesso. Uma corrida que talvez apareça nos GPs esquecidos com a vitória do Fernando Alonso. Se você também detestou esse traçado de Endurance, deixe o like e se inscreve no canal para você não perder a nova temporada do Por Dentro dos Circuitos. Sugira aí nos comentários abaixo mais circuitos para a gente ir abordando nessa série de episódios nesta sétima temporada. Em 2020, devido ao cronograma afetado pelo coronavírus, Bahrein sediou dois Grand Prix consecutivos em layouts diferentes. O primeiro evento no layout tradicional de Grande Prêmio foi marcado por um grave acidente envolvendo Romain Grosjean. Apesar do carro da Haas perfurar as barreiras e explodir em chamas, Grosjean milagrosamente sobreviveu, com lesões mínimas. O segundo evento, chamado de Grande Prêmio do Sakhir e realizado no circuito externo, apresentou um drama intenso, com o estreante George Russell da Mercedes liderando até uma penalidade no pitlane custar-lhe uma vitória, permitindo a Sérgio Pérez garantir a sua primeira vitória para Racing Point. A vista noturna desse circuito é incrível. A histórica corrida de 2014, que proporcionou disputas intensas de Hamilton e Rosberg e uma capotada sensacional do Gutierrez, causada pelo gênio Maldonado, foi a primeira corrida noturna no Bahrein para se ajustar ao fuso horário europeu. 2011 foi um dos poucos anos na história de 20 anos deste Grande Prêmio, cuja corrida foi cancelada de última hora. A revolta do Bahrein, que ocorreu no mesmo ano, foi uma série de protestos antigovernamentais iniciados pela oposição barelita, composta principalmente pela maiorita xiita e parte da minoria sunita. Os protestos foram inspirados na ampla agitação da Primavera Verde de 2011. O movimento expandiu-se para exigir o fim da monarquia de Ahmad após uma repressão violenta aos manifestantes na capital Manama, conhecida como Quinta-feira Sangrenta. Tentaram também cancelar a corrida de 2012 pelo mesmo motivo. Houve até ataques cibernéticos em sites relacionados à Fórmula 1, mas no final das contas, Bernie Eccleston fez o Emmy de Monnen e fez a corrida de qualquer maneira, com vitória de Sebastian Vettel. Antes de falar dos maiores V de Vingadores, quer dizer, vencedores desse maravilhoso GP, vim lembrar a você que o clube de membros está bombando. Participe hoje mesmo para garantir a sua vaga na disputada corrida dos membros no Fórmula 1 23 para concorrer a gift cards mensais. Sem mencionar acesso antecipado a vídeos, participação do grupo do WhatsApp e muito mais. Tá esperando o quê? Se inscreva no clube de membros! Lewis Hamilton foi o maior vencedor do GP do Bahrein, com 5 vitórias. Apesar do Verstappen ter vencido praticamente em todas as corridas na temporada passada, ele só teve uma vitória em 2023, com grandes chances de empatar em números de vitórias com Felipe Massa, que ganhou em 2007 e 2008. Agora nós vamos para a volta rápida nesse circuito do Bahrein com o carro do Fla Gamer, no jogo Aceto Corsa. Você é daqueles pilotos virtuais que treina por horas, mas não consegue os resultados que gostaria nas pistas? O segredo para o sucesso não é simplesmente a quantidade de horas que treina, e sim conhecer as técnicas básicas de pilotagem e saber como treinar com mais eficiência, aproveitando melhor o seu tempo. Lá no curso do automobilismo virtual da Driving Academy, Marcos Riffel, referência em automobilismo virtual, com títulos em várias ligas virtuais renomadas, te explica passo a passo as técnicas necessárias para que consiga melhorar os seus tempos de volta e conquiste vitórias nas competições virtuais. Clique no link que está na descrição e nos comentários, ou passe a câmera do celular no QR Code para conferir todos os detalhes desse curso que está num preço muito especial para você. Sente! Começa e comece! Tchau! 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 E com essa volta de 1.32346, o Por Dentro dos Circuitos de hoje fica por aqui, mas você pode relembrar mais esses dois episódios do Por Dentro do Circuito que você não se lembra que assistiu. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!